Ai, como definir a minha família? Uma benção? Uma loteria acumulada? Um chafariz de alegria? Diga! Galinha! Galinha! Tem um babado pra te contar! Corta, Paulista! Relaxa aí, ó. Age naturalmente que depois é dito. Mas eu estou agindo naturalmente, mas ela tem que sair daqui. Ué! Não precisa esculachar não, Galinha. Hello, people! Prontinha pra filmar. Ah, pra quem não conhece... Esta daqui é a Tatiana e minha BFF. Minha best friend forever. O que quer dizer isso? Cobra fura olho? Quer dizer best friend forever, minha melhor amiga para sempre em inglês. Ai, tu sabe que a recíproca é verdadeira, né? Ah, para! Que palhaçada é essa? Amizade à primeira vista? Tudo bem que vocês são farinha do bebo saco. Mas não precisa exagerar, né? A boca. Quem está exagerando é você. Sai daqui, ó. Paulista, corta! Corta que eu estou tentando ser fina, mas está difícil! Segue, Paulista. Segue, segue, segue. Acorda! Acorda! Essa daí é igual a tu. Nem grávida ela tá! Que palhaçada é essa, Gislene? Aqui, que eu achei, ó. Aqui, na bolsa dela. Vem cá, tu tá mexendo na minha bolsa, por acaso? E tu tá me fazendo de otário esse tempo todo? Não. Claro que não, amiga. Claro que não. Eu fiz o exame, sim. Deu lá, ó. Dois pontinhos. Maniquei, eu fiz de novo, deu um. Eu fiz de novo, deu um. Voltou um. Resultado... Era minha honra. Ah, mas... Mas tu achou que eu tenho o quê? Cara de idiota, ô Tatiana? Olha... Que você morra, rapaz! Que você... Sabe o que eu tô fazendo? Que? A versão acústica da Trolha. Não grita... Entra o violino. Trolha maldita. Rita, Rita, corre, Pedrita. Chegou a Trolha maldita. Grita aí. Bonito. Eu me amarro nessa música. Eu sempre acho que é uma homenagem pra mim, que tu vive mordendo a minha Trolha. Ah, vai pela sala. Eu não. Não vem nada. Pelo amor de Deus. Vamos trocar aqui. É o seguinte. Eu acho que tu é um gênio. Sabe por que? A tua ideia deu certo. Rapaz, reinou nessa casa. É, voltou mesmo. Essas meninas, enquanto ela tá entertida com moda... Ih, voltou mesmo. Quem canta de galo aqui sou eu. É ruim. Eu não sei por que vocês tão tão confiantes. Gislene, Pamela e Tatiane juntas. Deus me fria. Aquilo ali é um barril de bólvora. Pronto pra estourar, gente. Pelo amor de Deus. Tu deixa assim uma bicha demoníaca, hein? Tu deixa, hein? Tá bom, Tatiana. Aí, ó. Aí, não falei? Eu não falei? Eu falei. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu sei, eu sei. Vai tranquilo, pá. Quando as galinhas gritam, os galas ficam com... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parou, 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 parou. Eu vou deixar. Se continuar, vai continuar. Eu não vou fazer mais nada aqui, não. Que parece uma mulher. Que não sabe se comportar como uma mulher. Que se me meter uma unha... Até babei. Sinceramente, gente. Sinceramente, gente. Sinceramente, vamos focar em Deus, no reino do céu. Tá? Estava tão bonita a amizade de vocês. Tava. Você falou bem. Porque a Tatiana, ela não está grávida. Caô. Coisa de novela, hein? Tá muito confuso esse reino. O reino de Deus é o reino... Deus? Eu... O reino daqui eu que administro. Eu não tô conseguindo administrar. Ah, tá difícil de administrar? Então eu vou te ajudar. Que agora quem manda aqui sou eu. Rala, Tatiana! Tu não vai falar nada, não, Jefinho? O que é que tu vai falar? Rala, Tatiana. Ah, bom. Tatiana. Tá te falando o quê? Tiana. Vai com a bunda. Tiana. 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 Eu tava com... Eu não posso agora cair cisco? Como é que é? A casa está cheia de poeira. A casa está cheia de poeira. Olha aqui. Eu tava com tudo? Eu não sei nem 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 nem